O assunto hidrostática presente na nossa postila de número 4, frente 1, traz como abordagem no módulo 10 a sequência que envolve uma bateria de exercícios. Bateria essa que nós iremos efetuar a sua resolução agora. Mas antes de fazermos a resolução dos exercícios, eu vou relembrar com você alguns aspectos extremamente importantes. O primeiro deles é falar sobre o teorema de Pascal. A relação de Pascal é diretamente ligada, é diretamente vinculada ao conceito de prensa hidráulica. Para que serve uma prensa hidráulica? Prensa hidráulica serve para que a gente possa transmitir de forma integral uma aplicação de uma força ou de uma distribuição num líquido homogêneo de uma pressão e permite-nos, literalmente, ter maior eficiência. Quando você, por exemplo, utiliza, olha aqui, o macaco hidráulico, o freio ABS, estruturas de prensa hidráulica de uma maneira geral, você está aplicando o teorema de Pascal. O que é que diz o teorema de Pascal? Uma variação de pressão num ponto do interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. Isso aqui é utilizado na prensa hidráulica. Matematicamente falando, nós utilizamos a relação F1 sobre A1 com F2 sobre A2. Fique atento com a relação SA1 e A2. Por quê? Porque essas estruturas são estruturas circulares. Em alguns momentos pode ser que ele ofereça, em vez de dar a área, te dar o raio ou te dar o diâmetro. E você tem que fazer o cálculo da área π vezes raio ao quadrado. Lembrando também que se o texto trouxer, em algum exercício, a terminologia diâmetro, você tem que lembrar que isso corresponde a duas vezes o raio. Então, matematicamente falando, o que é que a gente tem que agradecer ao Pascal? Pascal nos ensinou o uso da prensa hidráulica e a relação matemática. Nós vamos fazer uso F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Também falamos, durante as nossas aulas na parte da manhã, do Arquimedes. Aqui ele, tomando banho bem tranquilo. Arquimedes trouxe para nós o entendimento do que vem a ser o empuxo. Empuxo é uma força que existe nos líquidos e gases, ou seja, nos fluidos, que tendem a jogar os copos para cima. Então, quando, por exemplo, eu pego um objeto dentro da água, quando eu pego uma criança dentro de uma piscina, quando eu pego um recém-nascido dentro da banheira com água, o esforço para eu movimentar este corpo é menor do que se eu estivesse fora. Por qual motivo? Porque dentro dos líquidos existe uma força que nos auxilia. Para baixo, a gente tem a força peso. E para cima, dentro dos fluidos, nós vamos ter a força empuxo. Vanks, como é que se calcula o empuxo? O empuxo calcula-se da seguinte forma. Então, densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Densidade vezes volume vezes gravidade. Esse é o teorema de Arquimedes. Esta ilustração contei a historinha hoje de manhã. É a historinha onde Arquimedes comprova que um Ourives burlou o rei, utilizou uma mistura no ouro, além da mistura necessária para trabalhar com a coroa. E aí o Arquimedes prova isso utilizando essa condição de visualizar o empuxo, de verificar as densidades do líquido, etc. Quando mergulhamos um corpo em um líquido, notamos que o seu peso aparente diminui. Esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima, exercida pelo líquido sobre o corpo, a qual damos o nome de empuxo, e calculamos pela fórmula densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. Lembre-se da palavra devagar. Se você escrever a palavra devagar para o empuxo, você lembra da fórmula. Olha aqui. D de densidade, V de volume, G de gravidade. Nas questões que se apresentam para nós, na nossa apostila, mais especificamente o primeiro bloco de questões da nossa atividade de sala, módulo 10, capítulo correspondente à física 1, ela diz assim. Pode-se observar, no desenho a seguir, um sistema de três vasos comunicantes cilíndricos FGH, distintos, abertos e em repouso, sobre um plano horizontal na superfície da Terra. Coloca-se um líquido homogêneo no interior dos vasos, de modo que não haja transbordamento por nenhum deles, sendo o HF, HG e HI, FGH, perdão, o nível das alturas dos líquidos em equilíbrio em relação à base nos respectivos vasos. Então, a relação entre as alturas em cada vaso representa esse sistema em equilíbrio estático. Qual seria? Quando a gente estuda o Teorema de Steven, a gente aprende o quê? Quando a gente estuda o Teorema de Steven, a gente aprende que pontos de um mesmo líquido em repouso, que estão na mesma horizontal, suportam a mesma pressão. Então, a gente não se preocupa, por exemplo, se o recipiente é mais largo, é mais estreito, se ele tem forma cilíndrica, se ele tem forma de outras, vamos dizer assim, variedades. O que importa para nós é a coluna. Então, se eu uso a recíproca do Teorema de Steven para as superfícies que estão no repouso, isso vale também para quem? Para a superfície livre. Então, quando você colocar esses materiais, no caso aqui um líquido só, em repouso, qualquer que seja a altura que ele atinja, por exemplo, vamos imaginar que para atingir esse repouso, o equilíbrio, ele esteja aqui onde eu estou riscando. Sabe o que vai acontecer? Vai ter a mesma altura nos demais vasos comunicantes. Todos eles irão assumir a mesma altura. Por quê? Teorema de Steven. Eles estão em repouso, então eles estão na mesma linha horizontal. Então, aqui, a altura para F vai ser igual à altura para o vaso G, que, por sua vez, vai ser igual à altura para o vaso H. Eu iria procurar como resposta e marcar a letra A, na questão de número 1. Na questão de número 2, o texto é um pouco mais longo e ele diz assim, Em uma colisão automobilística frontal, o acidentado apresentou lesões corporais graves, entre as quais a ruptura dos alvéolos pulmonares. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva de espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, ou seja, expandiu o ar interior dos seus pulmões. O que tem a relação com o ar? É um fluido. Então, quando a gente fala em fluido, a gente vai estabelecer algumas relações dentro de hidrostática e, quando a gente trouxer isso para a hidrostática, a gente vai ver que existe uma relação direta com quem? Com o princípio de Pascal. Quer ver? A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva de espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu ruptura dos alvéolos. Pois é. Sobre essa lesão pulmonar, é correto afirmar que quando a gente trabalha com isso aqui, a gente lembra do princípio de Pascal. O que é que a gente aprende com relação ao princípio de Pascal? Qualquer acréscimo de pressão que acontecer, ele é transmitido para todos, tá? Para todos. É a história da prensa hidráulica, a história dos vasos, olha aqui, olha. Só para a gente lembrar aqui do Pascal. Está aqui a estrutura 1 e a estrutura 2. Obviamente, isso aqui eu não estou representando pulmões, eu estou querendo dizer assim, olha. O princípio de Pascal estabelece o quê? Qualquer acréscimo de pressão efetuado no ponto de um fluido é transmitido integralmente para todos, para todos, tá? Então, vamos lá. Sobre essa lesão que aconteceu, letra A diz assim, princípio de Pascal, ótimo, já ok. A letra B, princípio de Pascal, ótimo. C, princípio de Arquimedes, não. Princípio de Arquimedes, não. Princípio de Steven, não. Então, olha só, o fato de você lembrar dessa transmissão integral para todos os pontos de um fluido, já ajudava você a eliminar três alternativas. Mesmo que você não soubesse a resposta, a possibilidade de acerto pula de 20% para 50%. Vamos ler. O princípio de Pascal, o aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos, foi inversamente proporcional ao volume ocupado pelo fluido, cuja massa rompeu as paredes inferiores. Amigos, não existe relação inversa aqui. Não existe essa relação inversa. O que existe é o seguinte, quando você aumenta a pressão, o que é que vai acontecer? O ar que estava contido lá nos seus alvéolos, no caso aqui da jovem que se envolveu no acidente, essa pressão externa vai se transmitir por todos eles. Por isso que a parede dos alvéolos se rompe, porque a pressão nos fluidos se transmite de maneira integral. Não é só de maneira pontual, ela se estende por todo esse fluido, quer seja líquido, quer seja gases. Então, a letra A está errada, vamos ver a letra B. O princípio de Pascal, o aumento da pressão anterior e posterior sobre o ar contido nos alvéolos por ação da pressão externa foi transmitido a todos os pontos do fluido, incluindo a parede. Transmissão integral. Ou seja, qualquer acréscimo, qualquer acréscimo que acontecer de pressão vai ser transmitido de maneira integral. Qualquer acréscimo de variação da pressão irá ser transmitido integralmente. Por isso que ele teve esse problema de rompimento dos alvéolos. Será integralmente transmitido. Aos demais pontos do fluido, né? Aqui vale para nós a parte de líquidos e a parte de gases. Resposta à questão número 2, a letra B de bola. Na questão número 3, o autor traz para nós uma questão que caiu no Enem. Vamos ler. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Isso aqui a gente visualiza bastante nos ônibus, né? Qual a intenção do elevador hidráulico? Ajudar a acessibilidade, né? Aqueles que são portadores de dificuldade de locomoção, por exemplo, que andam em cadeira de rodas, ter a condição de acesso de forma tal que ele possa entrar no ônibus e fazer a sua viagem. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para uma mais larga. O que é que isso aqui nos lembra, meus amigos? Isso aqui nos lembra uma prensa hidráulica, né? A produção de força, o acréscimo de força, a multiplicação de força em função das diferenças diárias dessas estruturas que a gente está vendo aqui, que a gente chama de pistão. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. A relação aqui é cinco vezes. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilogramas, olha lá, em uma cadeira de roda de 15 quilogramas, sobre uma plataforma de 20 quilogramas. Então, para efeito de massa, meus amigos, massa, qual seria a massa que você ia usar? As massas 65 da pessoa, 15 da cadeira, e não pode esquecer da plataforma, porque a plataforma também deverá ser suspensa. Então, a minha massa total vai ser de 100 quilogramas. Vamos pensar. 100 quilogramas corresponde a um peso de quanto? Peso é massa vezes gravidade. 100 vezes 10. Então, neste caso, amigos, o peso desse conjunto portador de necessidades especiais, mais a sua cadeira, mais a plataforma, 100 quilogramas, peso 1000 newtons. Bom, o que é que nós vamos fazer? Quando a gente trabalha com a prensa hidráulica, o que é que a gente tem? O grande segredo é a diferença entre a área desses êmbolos, ou pistões, né? O pistão menor e o pistão maior. Fica assim, olha só. Você aplica uma força aqui e suspende o corpo aqui. O cadeirante vai estar aqui, na força 2. E a força 1 é a que você vai aplicar distribuindo esta pressão ao longo de todo o fluido. Aqui eu chamo de força 1, aqui eu chamo de área 1. Este aqui eu chamo de força 2, aqui eu chamo de área 2. Como é que a gente efetua o cálculo desta situação? Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 dividido por área 2. Força 1, área 1, dividido por força 2, área 2. Bom, eu sei que eu estou procurando a força que o motor consegue, a força que o motor exerce, da bomba, né? Para ver quanto é que vai precisar para suspender essa cadeira, esse portador de necessidades especiais, mais a plataforma. Então vamos pensar. Essa força 1 eu desconheço, então eu vou procurar lá. Então vai ficar assim, força 1 sobre área 1. Quanto que é a área 1? Ele não deu medidas, ele não deu medidas, porém, ele deu uma relação entre elas. Vamos voltar lá no texto. Vamos voltar lá no texto. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação, que sai da bomba. Ou seja, a área menor você vai chamar de A, a área da tubulação. E a área maior? 5 vezes L. Então você coloca assim, a área igual. Quem é a força 2? A força 2, meus caros amigos, é o seu peso. A força 2 é seu peso, tá? Então como é que vai ficar aqui? O que você vai fazer? Colocar aqui 1.000. E aqui você vai colocar 5 vezes, você vai colocar 5A. Quando você faz esse cálculo, você cancela o A. F1 igual a quem? A 1.000 dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? 200 N. Ou seja, nestas condições, esse elevador hidráulico, para suspender essa estrutura envolvendo cadeira, plataforma e o portador de necessidades especiais, um total de 1.000 N, precisa que o motor da bomba exerça uma força de 200 N. Eu, pela manhã, mostrei uma dica para você na aplicabilidade da prensa hidráulica, que a gente consegue reduzir, avaliando a redução, ou tornar a força mais ampliada, considerando a multiplicação dela, é só olhar a relação entre as áreas. Qual é a relação existente entre as áreas? Vanks, 5 vezes. Portanto, se o corpo que você precisa suspender tem 1.000 N, o esforço que você tem que fazer é 1.000 dividido por 5. Quanto que deu aqui? 200. Nossa, Vanks, a física é apaixonante. Onde é que tem a alternativa 200 N? A alternativa 200 N você vai encontrar lá na letra C. Resposta lá na letra C. Eu vou tirar o F2 daqui para não te atrapalhar na hora que você for assistir a sala de novo. Espero que você assista. Questão de número 3 para a nossa resolução concluída. Letra C. A questão de número 4, o que é que ele traz para nós aqui? A questão de número 4, ele traz dois submarinos, ou submarinos com condições distintas no tocante à sua colocação lá no oceano. Você está vendo aqui dois submarinos. Um que está na parte superior, lá na superfície, e um que está lá embaixo. Um flutuando e o outro está imerso, né? Tem um flutuando e tem outro imerso. Vamos ver aqui. Submarinos possuem tanques de lastros que podem estar cheios de águas ou vazios. Ah, então é isso que justifica o submarino subir ou descer. Olha aqui, está aqui o submarino. Ele tem alguns tanques aqui. Quando você quer descer, você abre esses tanques, essas compotas abertas, você vai preencher de água e ele vai descer, aumentar o peso, né? Para subir, você necessita esvaziá-las. Então vamos lá. Submarinos possuem tanques de lastro que podem estar cheios de águas ou vazios. Quando os tanques estão vazios, o submarino flutua na superfície da água, com parte do seu volume acima da superfície. Como está aqui, está vazio aqui, né? Quando os tanques estão cheios, ele está aqui, quando está cheio. O submarino flutua em equilíbrio. Quando os tanques estão cheios de água, o submarino flutua em equilíbrio abaixo da superfície. Comparando os valores da pressão, pressão no fundo do submarino e do empuxo. Comparando os valores da pressão no fundo do submarino e do empuxo sobre o submarino, quando os tanques estão cheios, com os valores das mesmas grandezas, quando os tanques estão vazios. O que é que a gente pode concluir? Olha aí. Você vai fazer a comparação. Cheio e vazio. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só dar uma olhada aqui na estrutura. PC, PV, ECV. É isso mesmo, porque eu estava com dificuldade de visualizar aqui essas letras. Bom, o que é que a gente pode raciocinar aqui? Eu, quando analiso isso, vou lembrar de quem? Da lei de Steven. Dentro dos líquidos, nós temos a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é calculada como densidade vezes gravidade vezes altura. Só que aqui na superfície, a gente sofre também outra pressão. Pressão atmosférica. Então, aqui embaixo eu tenho a pressão hidrostática mais pressão atmosférica, que a gente chama de pressão total. Dentro dos líquidos, a pressão hidrostática. Dentro dos fluidos, podem ser líquidos ou gases. Aqui. Aqui na superfície, a pressão atmosférica. Bom, o que é que a gente vai raciocinar aqui? Com os tanques vazios, ele fica lá na superfície, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Pressão aumenta à medida que você desce. Quando você desce, a pressão aumenta. Então, neste caso, quem é que tem uma pressão maior? Bom, com relação à pressão, não tem dúvida. A pressão de C, ou seja, a pressão do submarino cheio, é maior do que a pressão do submarino vazio. Isso aqui, os tanques. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Com os tanques cheios, o que é que a gente vai ver? O submarino, ele está totalmente imerso na água. Então, o volume deslocado é maior do que esse aqui. Esse aqui só tem uma parte que está dentro do líquido. Esse aqui está dentro do líquido de maneira integral. Bom, isso aqui vai nos remeter à fórmula de quem? Do empuxo. Densidade do líquido, volume e gravidade. Então, o que é que a gente vai raciocinar aqui? Tanque cheio, o submarino está totalmente imerso. E aí, o que é que vai apresentar? O que vai acontecer aqui com relação à sua estrutura, é que ele vai apresentar para nós um empuxo também maior, em função do volume. Então, aqui eu vou ter o empuxo dos tanques cheios maior do que o empuxo, no caso, dos tanques vazios. Vou procurar uma alternativa que diga pressão, aqui no caso aqui, a pressão dos tanques no submarino com os tanques cheios maior do que a pressão quando ele está com os tanques vazios e o empuxo nos tanques cheios também maiores do que quando ele está com esses tanques vazios. Só uma curiosidade, não adianta o submarino, nessa condição aqui, inferior, apenas abrir as compotas, viu? Se os tanques já estão cheios, abrir as compotas, a água não vai sair. Ela tem que ser retirada utilizando bombas. Se não for com bombas, esses tanques não vão secar de forma espontânea. Então, a questão de número 4, deixa eu voltar aqui, marque a letra A. Na questão de número 5, eu não coloquei as alternativas, eu coloquei somente o texto para que a gente trabalhasse. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir na ordem em que aparece. Dois objetos, R e S, cujos volumes são iguais. O volume de R é igual ao volume de S. São feitos do mesmo material. Pessoal, se são feitos do mesmo material, então a densidade do R é igual à densidade do S. Mesmo material. Cujos volumes são iguais. São feitos do mesmo material, R. R tem a forma cúbica. Oh, rapaz, aqui tem um detalhe importante. O R é na forma cúbica. E o S, deixa eu tirar esses desenhos daqui, vou colocar só assim, R e S. E o S é da forma esférica. Bom, se R é maciço, R é maciço, e S é oco, seus respectivos pesos P e R são tais que ele quer a relação entre os pesos P e R e P S. Quando mantidos totalmente submersos, totalmente submersos, ele quer que você analise a relação do empuxo. O empuxo R e o empuxo S. Essas são as condições que ele quer que a gente analise. Tá bom? Então vamos repetir. R e S possuem os mesmos volumes. R e S são constituídos do mesmo material, consequentemente tem a mesma densidade. R é maciço, ou seja, totalmente preenchido. S é uma esfera oca. Peso de R e peso de S, e ele quer que a gente faça a relação do empuxo quando estão submersos do R e do S. Lembrando a você como é a fórmula do empuxo, densidade, volume, gravidade. Qual é a fórmula do peso? Massa vezes gravidade. Nós estamos com o exercício aqui sem as alternativas aqui da questão número 5. Eu vou trazê-las na forma de leitura, tá? A questão número 5, a letra A diz assim. TR maior que PS maior que A. Ele vai querer que a gente coloque aqui as alternativas preenchendo, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a leitura, vamos completar, depois a gente procura alternativa, porque eu não coloquei as alternativas aqui, vai ficar difícil pra nós. Então, vamos aqui. Vamos lá, começar o texto. Lá no segundo parágrafo. Dois, terceiro parágrafo. Se R é maciço e S é oco, seus executivos pesos. Bom, com relação aos pesos, eles têm os mesmos volumes. O R é maciço e o S é oco, qual é a relação que você tem com relação aos pesos? Quem é que é mais pesado? Certamente, o R vai ter mais massa, né? Porque ele é maciço e o esférico é oco, amesar de ter o mesmo volume. Então, qual é a relação que você vai fazer? PR é maior do que PS. Tá. Aí ele continua. Quando mantidos totalmente submersos em água, a força do empuxo. Bom, o empuxo, amigos, depende de quem? Do volume. Os volumes são iguais. Ele não falou lá? Banks, ele disse pra nós que os volumes são iguais. O volume do R, mesmo que seja com formatos diferentes, é igual ao volume do S. Bom, se os volumes são iguais, a densidade também é a mesma. Por quê? Porque são construídos do mesmo material. E a gravidade é a mesma, porque estão submetidos à mesma ação gravitacional. O que você pode concluir? Que o empuxo de R, o empuxo de R, é igual ao empuxo de S. Eles são iguais. Por gentileza, vá lá nas alternativas e procure uma que diga que PR é maior do que PS e que os impuxos são iguais. Você vai encontrar isso, queridos amigos, na letra B, lá na sua apostila, nas alternativas, você vai encontrar isso na letra B de bola.